O que é que eu encontro? Quem está de volta para a família do Rujuxem? Faltou Wellington, Luan Santana, devolve o nosso segurança. Estou aqui saindo do shopping com a minha revista, com essa matéria linda. E a nossa van está chegando, vamos para o Vivo Rio. Vixem! Pode mostrar você? Aí, bom dia! Cadê? Cadê? Lindeza, lindeza maravilhosa! Desculpa, eu preciso pegar essa cena que está um espetáculo. Continua falando da sua... Olha, olha que coisa linda, estamos no Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa. Fazendo o primeiro show do Rujuxem, depois de ir... Faixinha! Faixinha do Rujem! Flashback, flashback! Vou ver se eles falaram com uma besteira para eu postar, não, né? Vou postar. Como diz o nosso Pablo, chegando e... Estamos chegando e no Vivo Rio... Amém! Tadinha! Não dá pra ver... É minha, gata! Eu vou mostrar para vocês o que é ficar no camarim com a Rainha de Copas. Preciso dizer alguma coisa? Que o nosso show seja muito abençoado. Que o público seja protegido. Se divirtam muito. Que a nossa música chegue com muito amor e energia positiva para vocês. E meu flash está ligado, não sei... Chegou a família, chegou! Super homem! Cadê o papai? Cadê a mamãe? E aí, pessoal? Se preparando para o show logo mais? Eu estou aqui, ó... Inalando um chazinho para sinusite. É um chá? É um chá da Artemisia para poder fazer. E aí, eu estou aqui no hotel. Veja bem. Todo um aparato de socorro. Cromoterapia. Chazinho. Tudo que esse mestre... Chega para lá que a luz está te pegando aqui, ó. Estamos chegando. Chegando e... Estamos chegando. Chegando e no vivo rir. É verdade. Ó, senhora. Nos abençoe. Amém. Não tem filme, né? Não tem coisa, não. Não tem isso no filme, né? Não dá pra ver, Tadis. Não tem filme, né? Não tem filme, né? Não tem filme, né? Não tem filme. Vai ser lindo. 3 3 4 5 4 5 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?